Música É isso aí pessoal, mais uma vez aqui na feira de gato de dois riachos Vamos dar um giro geral nessa feira aqui para vocês ficarem informados de alguns preços de animais E ver também pessoal, movimentação da feira Quero falar para vocês que tem vídeo já no canal mostrando para vocês o preço do gato aí, preço de arroba E é de costume pessoal, eu aqui fazer um giro geral nessa feira aqui para vocês que estão chegando no canal Não conhece essa feira, vê aqui o movimento da feira e o jeito que a feira é pessoal Tem aí uma feira bastante grande, bastante gente na feira também Muitos caminhões ali parados para embarcar Aliás, ali é para desembarcar pessoal O embarque é aqui No fundo aqui Já tem alguns caminhões saindo já E vamos embora pessoal Vou mostrar a feira para vocês Curta esse vídeo aí pessoal Deixa o joinha no que é importante no canal No vídeo Que é importante para o canal crescer um pouquinho mais E vão comentando aí Beleza? Quero falar para vocês pessoal Que lá na frente Perto daquela caixa d'água lá Lá é a parte que o pessoal tira o GTA viu Lá é onde tira o GTA Porque é obrigatório Todo gado que entrar aqui pessoal e sair tem que ter GTA Sem GTA nem entra e nem sai Beleza? Bom dia gente boa Tudo bom meu patrão Primeira Dá roteira bacana pessoal aqui É isso aí pessoal Vamos embora andar né Vamos passear na feira Dá um passeio aqui na feira Para vocês É Ver o movimento aqui na feira Certo? Vou dar uma pausazinha Que eu vou descer daqui de cima Beleza? E aí meu patrão Tudo bom? E o preço aqui E o preço aqui dos animais? Todo preço Todo preço Embaixo dos animais aqui né 2,7 2,9 Esse garrota aí É um garrota de quantos arroba? 12 arroba né É só um garrota bacana aí ó Vem lá 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 Primeiro de luxo Vem lá E esse pintadinho aqui Esse? É 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Aí tem a anuvia também né 2,3 Quanto essa anuvia? 2,4 2,4 2,4 2,4 Quanto? Olha o gado pra baixo aí É o gado grato Cuidado Mil real E aí pra aí pessoal Tá vendo? Mil quanto aí ó Só não compra quem não quer Ó o preço tá bom viu E esse amarelinho lá do canto? 1,3 1,3 Aí pessoal Esse também Esse aqui ó Esse aí né 1,3 E o nosso amigo chegando pra companhia Tem o preço melhor não tem? Prece melhor ó Vamos deixar o contato no vídeo? Falar o contato? Não tem o lado Não lembra não né? Como é teu nome mesmo? Roberto Roberto É isso aí pessoal Procure nosso amigo Roberto aqui ó No fundão da feira aqui viu No começo É no fundo No começo do fundo Não é isso? É verdade Roberto obrigado Roberto Tirica Roberto Tirica Roberto Tirica É isso aí meu patrão Obrigado e boa feira viu Tudo de bom pra vocês É isso aí pessoal Tá indo a bezerrada pro primeiro aí ó Bezerra pra você já botar no pasto aí né Tô patrão Pra você botar no pasto E já começar a ganhar dinheiro com eles viu Né Eu não tenho ainda aquele de mil conto De mil e duzentos né A bezerrada que você não perde dinheiro de jeito nenhum Ô Paulo É só ganhar em cima viu Parado pra vocês porque Eu vejo o movimento da feira aqui E eu sei que dá pra ganhar Certo? Bom dia Vaquira Tudo bom Tá na luta né Vendeu a parinha não É pra vender né Só manso E o preço delas? Cinco e duzentos Cinco e duzentos No caso vocês já estão liberados já pra carro já? Já Estão liberados já pro carro de boi? Já Já são passados Isso E manso aqui Manso né É E aqueles de lá? Os lá também são manso O valor deles é quanto? O valor deles é Nove trezentos Nove trezentos São manso ali Estão jogando bacana aí ó Manso também né São manso Quer deixar contato? Nós tem já Só de feira É isso aí Obrigado e boa feira pra vocês aí viu Valeu Valendo Valeu E aí gente boa Estão na luta né É isso aí Valeu Vamos passear na feira pessoal Olha aí o movimento da feira aí ó Esse garrota tá vendendo? Tô não Pessoal aqui é o lugar que os gados andam bastante gado Né O lugar que assim não tem muita segurança pra vocês andarem né Pessoal anda mas a segurança aqui é pouca né Tem que andar esperto Mas tem uma parte dos calçadão ali que é a parte boa do pessoal andar viu Bom dia aí o patrão tudo bom? Tá na luta né? Tá com a banda de quanto aqui? Dois Dois mil né? É a nuvilha né? Dois mil É isso aí pessoal Dois mil reais a nuvilha de um amigo aí ó Obrigado e boa feira aí pra vocês aí viu E aí meu patrão tudo bom? Tá com a banda de quanto no bezerro? Vinte e trezentos Vinte e trezentos É Os caras chegarem com mil e duzentos ao vendo Não vendo aqui? Dá pra vender É já vendendo né? É isso aí Obrigado e boa feira viu? É É Tem que dar pra você dar aquele pechuto? E aí senhores? Tudo bom? E aí meu patrão? Bora sim Como é que tá as coisas? Primeira demais Graças a Deus né? Bem gripado Aí é assim mesmo É mudança de tempo né? É isso aí É aí senhores Tudo bom? Bastante nebora aqui pessoal ó Primeiro de luxo viu? Bom dia senhores Bom dia senhores 2 de 400 2 de 400 2 de 400 2 de 400 a nuvia do amigo as nuvidas na média de quantas arrobas? 9, 10 entre 9 e 10 arrobas, não é isso? é 21 essas nuvidas aqui já pode botar o boi junto, não pode? pode botar oi já é isso aí o irmão, você deixa o contato no vídeo? tem não obrigado e boa feira, viu? tudo de bom pessoal, dei um giro aqui só para mostrar para vocês essas nuvidas mostrar para vocês certo mas vamos lá para o corredor mais que movimenta mais galo pessoal vamos botar para aqui onde nós estávamos e aqui a gente pode dar um giro para o outro lado para mostrar a feira real para vocês certo certo é 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 do amigo esse aparelho aqui? é não é é do senhor está acabando quanto nessa aparelha? comprei ah, o senhor comprou, não foi? comprei pode falar o preço pessoal em casa? comprei 8500 8500 agora pessoal, 12 garrotas primeiro aí, viu? vem para aí, ó vai para onde? Inapi Pernambuco, hein? não Alagoas, né? Inapi olha aí, ó primeiro de luxo, viu? esse vai cortar na terrinha, né? é brabo é brabo, né? é brabo, né? é brabo mas vai amassar eles, não? é isso aí, meu patrão agora 12 garrotas primeiro aí, viu? é tá feliz? vou feliz ter feito a compra do senhor? tô feliz graças a Deus, né? aí comprei esse aqui também? foi esse foi o quanto? esse aí foi 10500 esse é os boi castrados, não é isso? é eu já mostrei esse vídeo no começo do eu mostrei esse boi no começo do vídeo já foi 10, hein? 10500 10500, pessoal aí, ó esse boi já tá no vídeo, pessoal logo no começo, né? olha aí, ó dois boi gordos primeiro, ó meu patrão, obrigado tudo de bom, viu? abraço pois é isso aí, pessoal, né? o movimento da feira aqui, ó aí, ó muito gado bom na feira e aí, gente boa tudo bom? viado a primeira aí, viu? muitas vacas de leite pessoal aqui, ó tem também, ó vaca aí de 7000, aí, ó vaca dando uns 20 quilos de leite no dia já estão tudo no vídeo essa vaca pessoal, né? tá a vaca de leite, tá passadinha lá certo? já foi informado o preço pessoal, aqui é o final aqui, ó, né? aqui é a... a gente tá lá no fundão lá e aqui a gente... eu já cheguei aqui no... na frente da feira aqui, ó como falei pra vocês o caixão da água tá aqui, ó aqui é o lugar queira GTA, aí, ó pera aí, ó queira GTA, ali tem lugar do pessoal é... almoçar, tomar café, né? aqui tem parte de ferragem aqui, ó ali é a BR316 liga Maceió, Santana e vai subindo aí pra é... Paulo Afonso e vai seguindo em frente beleza, pessoal? vamos lá pro outro lado vou mostrar pra vocês aqui agora o lado que o pessoal anda chega né? e anda com segurança beleza? aqui é o parte do pessoal que vende ferraia, vende pneu vende corda, né? lanche temos ali, ó acessório para cavalos, né? e é isso aí, ó nós vamos aqui pra esse corredor aqui, ó o pessoal chega, né? calçadão aqui, ó e vão andando com segurança, certo? o gado aqui, pessoal é bem tratado, tá vendo, ó a aguinha aí, ó não se puxa aí, ó peraí, ó não passa cedo não, viu? não passa cedo não, viu? não passa cedo não, viu? ó, patrão, dois quatrocentos e dois duzentos dois quatrocentos e dois duzentos dois quatrocentos e dois duzentos é pra vender mesmo, né? é pra vender mesmo é pra vender pessoal baixou o preço aí, ó tem dinheiro de luxo é isso aí tem preço de vender, viu? quatro piserrim por quatro seiscentos quatro seiscentos quatro seiscentos por quatro quatro piserrim por quatro é o coiça que eu vou fazer é isso aí pessoal é pra vender mesmo não é pra brincar não é pra vender, viu? o dono desse gado pessoal tá lá no outro lado de lá, ó vou dar um giro vou lá saber o preço desse gado, viu? dá um desculpa aí não esquece não irmão dá uma pausazinha aqui, ó e vou girar pra lá é, aí eu garquei ah, eu garquei garquei, garquei dos dois é pra quem viu? comi oi Alisson oi Alisson, tudo bom? como é que tá as coisas? é isso aí pessoal não sabe igual isso aqui, ó valeu é isso aí é isso aí é isso aí meu patrão tudo de bom, viu? valeu Fernandes valeu Valendo boa, é bem isso do gado como é que tá as coisas? graças a Deus, né? graças a Deus, né? e o preço dessa é novia? é novia aí, ó 2,450 a 2,450 qual é a diferença novia? oito arroba oito arroba tem essas aí e aquelas de lá é um lote só então, eu tava lá mostrando aí eu falei pro pessoal que você tava aqui nesse lado eu dei um giro pra pra você falar o preço pro pessoal vamos deixar o contato com o povo contato é oito dois o DDD nove nove meia meia três oito seis oito quatro qualquer coisa pessoal liga aí pro nosso amigo venício certo? primeiro de luxo valeu venício, obrigado boa feira, viu? e aí meu patrão e aí, tudo bom? como é que você tá? beleza graças a Deus, né? e essas garrotas? olha o gado aí, ó pra vender aí, ó a 1.750 uma pela outra a 1.750 uma pela outra, né? tem quantas aqui? vinte e uma vinte e uma vinte e uma não via vinte e seis vinte e seis vinte e seis a 1.750 a 1.750 a 1.750, pessoal vocês vão vocês vão formar uma já uma vacaria primeiro aí, ó peraí, ó toda a sêmia, né? toda a sêmia tem aquelas ali também a 2.250 lá, ó vinte e cinco aquelas branquinhas, né? aquelas lá as gira essas daqui, né? sim, lá é a quanto? 2.250 a 2.250 aí, pessoal 2.250 aí, ó essa é a gira, viu? primeira de luxo aí, ó pessoal esse gado quer falar esses preços, né? chegando pra negociar tem um preço melhor, certo? agora a gente vai dar pra ele deixar o contato vamos falar o contato, patrão? oi? vamos falar o contato, pessoal é 981 23 50 52 falar com? Ricardo nosso amigo Ricardo Ricardo, obrigado boa feira aí pra vocês aí, viu? tudo de bom aí vocês seriam, seriam, pessoal liguem aí pro gado nosso amigo Ricardo e nosso amigo Fenício valeu tá beleza voltando aqui, pessoal pro calçadão aqui, ó aqui, pessoal tem... tem... tem 3... é... 3 ruas aqui pra você andar aqui, viu? tem aquela parte lá maior que eu mostrei pra vocês lá onde o gado anda, né? aqui é só as pessoas comprador e vendedor que... que anda por aqui, ó e aí, ó e quero agradecer a vocês por estar fazendo parte do nosso trabalho aí, pessoal né? por estar assistindo aí nossos vídeos aí, certo? e eu peço a vocês que não é isso que no canal vão se inscrevendo vão deixando aí porque é importante nesse vídeo aí, beleza? e vou finalizando esse vídeo aqui, pessoal mostrando pra vocês o giro geral da feira aqui, ó aqui é... foi onde eu comecei o vídeo vou finalizando aqui onde eu comecei, certo? dá pra vocês que aqui é o lugar dos porcos aqui, ó ali é o lugar dos bodes também olha aí, ó e agradeço a cada um se inscreve com tudo, pessoal, certo? curta esse vídeo aí compartilha com os amigos e se inscreva no canal, beleza? fica tudo com Deus e até a próxima, se Deus quiser e até a próxima e aí